Leões encontram bebê elefante perdido. Alguns leões aparentemente estavam desfrutando de um momento pacífico de coexistência, de repente a tranquilidade durou pouco, a atenção das pessoas que estavam ali foram atraídas para uma elefanta adulta emergindo do matagal à frente deles, ela parecia estar em perigo e atravessava a rua com muita pressa. Eles mal sabiam que ela havia deixado para trás seu filhote vulnerável. Os leões, percebendo uma oportunidade, vieram para a estrada e logo perceberam que a mãe elefante havia deixado seu filhote para trás. O leão macho mais jovem assumiu a liderança na perseguição do bebê elefante indefeso, o leão mais velho apenas ficou parado e assistiu, enquanto a leoa também parecia desinteressada, foi um momento emocionante quando o bebê elefante ficou confuso, pensando se deveria fugir ou enfrentar os leões. Os leões tentaram várias vezes, mas o bebê elefante sempre se virava para encará-los. O pequeno demonstrou notável coragem e bravura. Os leões, apesar da vantagem numérica e dos anos de experiência, não conseguiram segurar a panturrilha. O impasse continuou até que os leões desistiram, aparentemente convencidos de que não conseguiriam dominar o jovem elefante.